José Donnelli, The News 2, estou aqui com o Paulo Brahe, que é o diretor da Friend of the Earth, que está organizando o showroom aqui em Milão. Paulo, conta um pouquinho dessa ideia de iniciar o primeiro showroom ético e sustentabilidade aqui em Milão. Muito obrigado. A nossa organização, a World Sustainability Organization, já desde muitos anos trabalha na certificação de produtos sustentáveis, produtos e serviços sustentáveis. Começamos, faz muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, na certificação de produtos alimentários, seja da pesca e aquacultura, do morro e do mar, que da agricultura agropecuária. Então, foi natural, desde essa experiência, como já tivemos estándar de certificação da agricultura sustentável, proponermos um estándar de certificação dos produtos da moda, do textil, porque 30%, 40% da origem desses produtos são da agricultura agropecuária. Então, temos lançado o projeto da moda sustentável através da certificação Friend of the Earth e da promoção de produtos sustentáveis abaixo do projeto Friend of the Earth, faz um ano, mais ou menos. Já havia algumas empresas brasileiras que eram certificadas desde mais de dois anos, como a dona Rufina. E, nesse ano, temos, digamos, concentrados mais os esforços para desenvolver esse projeto e temos mais de 12 empresas desde quatro continentes que são, seja certificadas, se não, se empenharam a certificar uma parte consistente da produção deles dentro do final desse ano. De toda maneira, todas essas empresas são, desde muito tempo, empenhadas a reduzir o impacto deles, seja em termos de consumo hídrico, emissões, utilizo e redução dos gastos da produção e também do ponto de vista social. E o comprometimento com as marcas, com a pandemia, como está sendo em relação também com a sustentabilidade? Digamos que a pandemia tem sensibilizado ainda mais os consumidores e as empresas também a procurar produtos mais respeitosos no meio ambiente, com mais também rastreabilidade e transparência. E, então, o interesse das empresas está crescendo muito e isso, claro, é muito positivo e pensamos que vai crescer ainda mais. Então, é por isso que temos decidido essa Semana da Moda de Milão de lançar a nossa showroom inteiramente sustentável e ética. Ética também porque os modelos que nos empregamos são modelos de WSO Models e é uma agência que trata os modelos de maneira ética. Isso quer dizer contratos legalmente eficazes, o pagamento dentro de 30 dias em vez do normal que são 90 dias desde a atividade do modelo e também os modelos têm que ter o máximo uma BMI, Body Mass Index mínimo de 18 e é, digamos, o limite depois de que a pessoa pode ter problema, digamos, nutricional. Também nós oferecemos um contato direto e anônimo e confidencial para os modelos com nossos abogados e também com nossos nutricionistas profissionais em caso que eles necessitam suporte preliminar. tem um e-mail que é help.wsogroup.org especificamente disponível não só para nossos modelos mas também para qualquer modelo que necessite ajuda nesse sentido. E o showroom vai até dia 28 de fevereiro e a Semana da Moda que é uma das mais importantes daqui da Itália e do mundo deixe um convite para as pessoas virem visitar aqui o showroom e conhecer um pouco mais as marcas que estão aqui presentes. Sim, sim, essa é a ideia e é possível que nos próximos meses vamos também abrir uma loja para hospedar de maneira continuativa cada consumidor na rua praticamente disponível para ser visitado aqui em Milão para dar continuidade a nossa atividade de promoção de produtos sustentáveis. Agora são nove marcas aqui presentes e são brasileiras de outros países também. Sim, tem marcas brasileiras como Adona Rufina Rico Braco Crina Carolina Bartolini Portolini e também marcas colombianas como Miclot marcas alemanas como Elemente Clemente e também marcas suíças como Chiquet e também importante é a marca Caso Indiana. Maravilha. Muito sucesso, parabéns pela iniciativa e que venha muito mais showroom e eventos e os modelos também mostrando esse belo trabalho com ética e mostrando a sustentabilidade e fazendo tratamento humano. Muito obrigado, muito obrigado a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.